O festival contempla uma programação cultural com foco nas linguagens artísticas da música, literatura, artes cênicas e artes visuais. Quem traz mais detalhes é o integrante do setor de cultura do Sesc Caruaru, Edson Pedro da Silva. É uma programação toda gratuita que valoriza os grupos e os artistas de nossa cidade e região. Então, este festival, o embrião dele nasceu ano passado, quando a gente realizou a Mostra de Arte do Sesc Caruaru. Foi o embrião para poder a gente, este ano, realizar este festival, que é um festival que tende a crescer justamente porque valoriza principalmente a produção local. Então, isso é muito importante a gente conhecer e valorizar os artistas locais. A gente aguarda vocês no Sesc e também em outros locais que vai estar acontecendo o festival, tá? A gente tem três escolas da Rede Pública Municipal de Ensino, que são a Escola Laura Florencio, José Liga Florencio e Leandro Valença, que estarão recebendo apresentações, e também a UFPE Campos Agreste e o Assentamento Normandia, que, no caso do assentamento, vai receber a oficina literária de Aline Sales, uma oficina de criação literária muito bacana que vai acontecer lá. Então, é isso. Convite feito. A gente aguarda vocês para poder prestigiar e valorizar a produção artística de nossa cidade e região. Acompanhamos o que disse Edson Pedro da Silva, integrante do setor de cultura do Sesc Caruaru. Vale destacar que toda a programação é gratuita, com exceção das atrações dos dias 15 e 17, quando acontece o espetáculo teatral Matilde e Alice e o espetáculo Ela. As entradas vão custar R$ 20,00 para o público geral. Ana Galvão, Rádio Cidade. Todo mundo ouve, todo mundo vê.